O pedido de consideração do impeachment do prefeito Nelson Marquesan Jr. será votado apenas depois da apreciação dos projetos que tramitam em regime de urgência na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A análise do texto estava prevista para hoje, mas após nova decisão judicial, a matéria saiu da ordem do dia. No plenário, servidores contrários ao prefeito de um lado e apoiadores de outro pressionavam com palavras de ordem. O pedido de impeachment considera uma denúncia de que o prefeito teria repassado verbas para a Carris em valores acima do autorizado pela Câmara. Mas a prefeitura afirma que o montante foi dentro do permitido por lei. Somos sim pela abertura de um processo de investigação, que é isso que nós teríamos votado hoje, ou seja, simplesmente a possibilidade de se investigar o porquê que ele complementou verbas para a Carris, que nós concordamos, tem que ter verba pública, é uma empresa que deve ser o paradigma para as empresas privadas, mas não é esse o tema. O tema fundamental é se ele descumpriu alguma lei, no mínimo uma investigação. 10% do orçamento de Porto Alegre, esta casa autoriza a gestão a fazer esses repasses. Se essa casa ficar aqui fazendo sempre esse mecanismo, deixando aberto assim para cada pedido, botar em plenário, e aí a oposição subir, gastar todos os seus tempos e tal, nós vamos não ter tempo para trabalhar o interesse da sociedade e vamos ficar aqui debatendo, no ano eleitoral, uma banalização total de um processo que deve ser sério. Com o adiamento da apreciação do impeachment, a ordem de votação na Câmara passou a ser primeiro o projeto que cria o regime de previdência complementar e depois o que altera o cálculo do IPTU. Esta é a última sessão da Câmara antes do recesso parlamentar. O tempo chuvoso prossegue nesta terça-feira por todo o estado. Ainda haverá tendência de acumulados de chuva, granizo, tempestades com raios e vendaval. Apenas na quarta-feira que vão cessar as precipitações. As temperaturas ficarão estáveis. Em Porto Alegre faz mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Rosário do Sul fica um pouco mais frio, mínima de 13 e máxima de 19. E em Passo Fundo, os termômetros vão variar entre 13 e 25 graus. Apenas na quarta-feira, os termômetros vão variar entre 13 e 25 graus. Apenas na quarta-feira, os termômetros vão variar entre 13 e 25 graus. Apenas na quarta-feira, os termômetros vão variar entre 13 e 25 graus. Apenas na quarta-feira, os termômetros vão variar entre 13 e 25 graus.